Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente veio aqui mostrar a revista da Avon Campanha 12. Ela tá bem divertida, bem bonita, com os lançamentos dos batons Brasil, França e Itália, e com uma super promoção também. E tem o Avon Moda e Casa com Realça e Seu Poder, mas hoje nós vamos ver esse, amanhã eu ponho o Realça e Seu Poder, combinado? Então, já na primeira página tem a promoção, que é a hashtag partiu. Ela é composta de três, cinco, né? Cinco passos, que é o primeiro é que tem que comprar o batom perfumado, tá? Ou Brasil, ou Itália, ou França. Faça um tutorial, é um vídeo pro YouTube, igual esse que eu tô fazendo, só que você aplicando as maquiagens, tá? Tem que tá usando as maquiagens. Você vai ter que fazer um upload no partiucolortrend.com.br, já deve tá liberado. E os mais votados já vão ganhar uma bolsa cheinha de produtos da Colortrend. E aí, é a hora de fazer as malas, as três melhores vídeos ganham uma viagem. Então, aqui não fala se é os três mais votados, ou se realmente eles vão levar em conta a qualidade do vídeo. Então, capricha, tá bom? Não adianta ter bastante votos se o vídeo não for bom, bem legal, tá? Então, essas são as novas cores. São bem lindas, né? E o preço super ótimo, R$ 6,99. Então, vale... Ah, tá. R$ 6,99 se levar outros produtos da linha. E, na verdade, tem que levar. São três produtos que você tem que tá comprando. Vale a máscara de cílios, mas se você já tiver a máscara de cílios, vale a base. Se você já tiver a base, vale o primer, primer maravilhoso. Tem também o corretivo líquido, que é ótimo. O blush, super incrível, é uma promoção ótima, R$ 15,99. Gente, esse blush é um sucesso. Tem os pós-compactos que eu uso, já faz um certo tempo, amo de paixão. Realmente deixa a pele sequinha. A base 3 em 1, que ela é ótima também, em forma de bastão. Dá pra levar na bolsa e retocar a hora que você precisar. Delineador líquido, R$ 11,99, base 13. Gente, esses batons são o máximo. O pessoal ama de paixão, R$ 9,99. Tem cores incríveis. Aqui só tá os metálicos, mas tem... Eu, no site, eu tenho o cremoso também, vale também pra promoção. Tenho os batons color trend. Então, tem que comprar três no mesmo pedido, tá? Os lápis, R$ 6,99. Gente, esse lápis pra sobrancelha é maravilhoso, vale muito a pena. Sabe que não pode passar o lápis do olho na sobrancelha, porque ele tem... É... Produtos, né? Que podem bloquear os poros da sobrancelha. Tá? Por isso é só pro olho mesmo. As sombras, os duos de sombras lindos, só R$ 14,99. O lápis de olho, R$ 4,99. Gente, não dá pra perder esse preço, né? Brilho. Esse brilho é um sucesso. Mais batons. Sim, você pode comprar três batons também. Vale também. E os esmaltes também tá na promoção. E olha só, três pague dois. Muito bom, né? Essa oferta é cada esmalte por R$ 2,66. E tem as cores que combinam com os novos batons. Então, dá pra fazer aquela jogadinha batom e esmalte, que é super famosa. Tem também o retrátil, que tá lindo agora, colorido. E tem a incolor, a máscara incolor, que não dá pra ficar sem. E toda a linha de unha, que a gente usa muito, né? Tem tudo pronto e entrega lá no site, graçascosméticos.com.br. Aqui também tem umas bolsinhas fofas, que vieram junto na promoção. É uma bolsinha dessa, tá? Que tá valendo na premiação. E tem também pra carregar escondido dinheiro na barriga. Ele é ótimo também, tá? Pra viajar, principalmente. Pra carregar celular também, pra não ser roubado. Então, a gente tem a linha Clear Skin, que é a linha mais vendida contra espinha, contra pele oleosa. Também excelente. Dia dos Pais. Tem kit de Dia dos Pais, que a gosto já tá aí. Então, já se antecipa. Já compra mais barato. Já faz aquela festa pro seu pai, pro seu tio, pro seu avô, seu vizinho. Então, tem muita gente aí pra gente tá homenageando nessa data. Tem também o perfume novo, lançamento Free. Maravilhoso. Gente, a Avon, ela é internacionalmente conhecida pelos melhores perfumes. Tem esse também, que é um lançamento que tá ótimo. São dois perfumes em uma embalagem só. Muito a pena. Os perfumes da Avon são maravilhosos. Tem renome. Tem assinaturas de perfumistas internacionais. Então, vale a pena mesmo. Fora os que a gente já ama de paixão, né? Desde sempre. E vale muito a pena. Já deixo aqui a solicitação, né? Pra voltar o Musque Madeira. Muito cliente pede. Então, já deixo aí a hashtag VoltaMusqueMadeiraAvon. Pra gente tentar voltar a esse sucesso que é o Musque Madeira. O Iron Man continua. O Iron Man continua. A Avon Sorreal em promoção, 37. Tem a Morena Flor, né? Não, aqui é a Luz dos Olhos Teus. Garota de Ipanema e Elogios. São maravilhosos. Luisa Prunet também são famosos e maravilhosos. O Black Essential, R$ 29,90. O Farway, R$ 33,99. Por Blanca, R$ 24,99. Um dos mais vendidos. O Fashion, que tá com embalagem nova, R$ 24,99. E tem o novo Sparkling, R$ 26,99. A nossa linha Cristal, que voltou a pedido de clientes. Então, gente, quando a gente pede, eles voltam. Não vale muito a pena conversar com a revendedora. Entra no site do Avon e pedir pra eles voltarem o seu perfume favorito. Sua maquiagem favorita. Então, vale muito a pena mesmo. Tô passando, porque depois eu vou pôr a revistinha página por página pra vocês. Que é até mais fácil. Olha, uma super oportunidade. São três produtos por R$ 30,00. Ou seja, cada um sai R$ 10,00. Já imaginou comprar um batom da Avon por R$ 10,00? Muito bom, né? Ou um lápis pra esfumar os olhos preto intenso por R$ 10,00. E o cristal roxo por R$ 10,00. Então, realmente, se essa promoção tá incrível, vale muito a pena. Eu recomendo. Já pede de já. Eu tenho todos os produtos no site. Eu vou fazer esse kit pra vocês estarem comprando lá também. Tá? Pode ser que eu tenha alguma variação de cor também. Talvez eu não tenha todas as cores. Mas é pra ter sim. Então, vamos lá. A linha de maquiagem que a gente ama. Não dá pra ficar. Esse daqui é igual ao internacional. E estão dizendo até que é melhor. Se não tiver a cor que você gosta... Que dá pra sua pele. Você pode estar misturando. E fazendo a sua cor. Os dois de sombra também são um sucesso. A máscara. Choque. Que todo mundo ama. Os ultra volume. Corretivo colorido. O amarelo é igualzinho o da Mary Kay. Vale a pena. Eu tô usando e recomendo. Os blushes estão todos em promoção. O Avon True. Da Color. O Magix. Ele tá de volta. Tá em promoção. Vale a pena tá comprando. Corretivo. As bases. Os pós. Essa base 3 em 1 é uma das mais vendidas do Avon. Ela tem uma cobertura perfeita. Lábios. Os batons. Todos os tipos de batons. São maravilhosos. O Mark Epic. Que é maravilhoso também. O batom transformador. São 9 batons transformadores. Tem vídeo. Eu deixo linkado no final desse vídeo. Cores quentes que hidratam. Esse também é maravilhoso. A gente tem todas as cores disponíveis. Temos todas as cores disponíveis do batom líquido. Temos todas as cores disponíveis da maquiagem. Tem também agora a bolsinha. Essa parte é do moda e casa. Que tá entrando junto aqui com a revista do Avon. Que é bem legal. E a linha maquiagem Renew. Gente, não dá pra ficar sem, né? O batom da Renew. Esse é o clareador. O serum é 3 vezes mais concentrado que o creme. Então, se você tem alguma mancha que você quer uma solução mais rápida, usa o serum. Se você tem manchinhas e você quer um tratamento mais duradouro, usa o creme, tá? Ou você pode estar alternando com o seu Renew. Esse é o da mão. Esse tem que usar todo dia. Esse não tem negociação. Esse tem que estar usando todo dia. Esse é o do dia. Então, o clareador você usa à noite. E é importantíssimo você usar um bom protetor solar. Esse é o protetor solar. Você pode estar usando o clareador junto com o Renew Hidra. Que é pra repor o colágeno da pele, tá? Aí, você também pode estar, dependendo da sua idade, esse é 45 a 55. Você pode estar usando o Renew Ultimate. Esses são os específicos pra área do olho. Não sei se você já passou o Renew próximo da área do olho e acabou ardendo, né? Então, tem os específicos pra área do olho que age diretamente nos pés de galinha. Aí, tem uma linha toda completa. Se você tiver dúvida de utilização, qual o melhor pra sua pele, entre em contato com a gente. Tem o WhatsApp, telefone. Tem o Face aqui nos comentários pra gente poder estar te indicando o melhor tratamento. Esse daqui aí, substituí o Renew Vitaly, que é o Renew Skin. Perfect Skin. E ele é bem completo também. Tem o dia. Tem o Renew com cor. Pra quem gosta de passar um protetor e também sair maquiada. E a linha de hidratação da Avon Encanto, que é um sucesso já há uns 4 anos, 5 anos, que ela tem essa linha Encanto. E tá sendo um sucesso. Ela é bem completa. É igual o Mary Kay. É igual o Victoria's Secret. Tem hidratante. Tem splash. Tem óleo. E tem sabonete líquido. O que vale muito a pena pra reforçar a sua fragrância preferida. Tem também o creminho de mão, que tem um preço excelente, gente. E os refios, que ajuda bastante. Dia 5 foi dia da terra, dia do meio ambiente. Então, a gente sempre tá visando isso. Aqui tem sabonete líquido. Ganha sabonete em barra também. E tem o lançamento da Avon Netureus. Ele é o coquetel framboese cassis. Essa linha Netureus, ela é muito gostosa. Ela é muito em conta. Olha o splash 16,99. Ela vale muito a pena também, seguindo as linhas internacionais de perfumação. A linha Erva Doce, que essa é tradicionalíssima. Tem a linha Erva Doce, Capim, Limão e Erva Doce e Lavanda, que já são sucessos. A linha Skin Soul Soft ficou com a parte depilatória. Tem corpo e rosto, que vale muito a pena. Ai, não mostrei o preço. São os dois por R$ 22,99. Não, é R$ 22,99 e ainda celebra um encanto 200ml grátis. Então, a linha Solutions agora é a One Works. Selo Sculpt, Trashmark e Selo DeFi. Elas continuam com a mesma formulação. Nova embalagem. Footworks também para os pés. Agora R$ 8,99. Aproveita. O Simple Delicate, que é maravilhoso. E as novidades loiros, sim, amarelados, não. Que é para a linha de cabelos loiros. E tem toda a linha Advanced Techniques para todo tipo de cabelo. Tem shampoo grande também, para quem usa bastante. Tem os pequenininhos. Tem máscara. Tem óleo de pontas. As cápsulas são maravilhosas. Elas estão de volta também, a pedido dos clientes. Tem a linha pequena. Ela é ótima. Tem a linha Antiqueda, tá? Masculino e Feminino. R$ 27,99. Tem o tônico e tem o shampoo. E a linha de desodorantes. Esse sprays, Rolon, aerosol, aerosol e Rolon com efeito, né? Tem o clareador. Tem o redutor de pelos e hidratante. Tem a linha Aerosol com a perfumaria Avon. Tem a aerosol com dute. Tem creme também, para passar com o dedinho. Que é legal também. Tem promoção última chamada de Colônia Avon Care Baby R$ 18,99. Creme luva de silicone por R$ 8,99 e R$ 130,00. A gente também tem os esmaltes na promoção por R$ 13,99. Toda a linha. Tem Clear Skin BB Cream. Cream Cream Renew Gel R$ 18,99. O preço tá excelente. Aqui, que eu falei pra vocês, a cápsula de brilho. Ela ficou um tempão fora. E ela voltou ao nosso pedido. Então, já faz seu pedido R$ 12,99. Vale muito a pena. Muito boa. Os olhinhos, os rolons, que são maravilhosos. A perfumaria, que também é a melhor do Brasil. Tem a hidratação. Sabonete, batom por R$ 13,99. Perfumaria de 1 litro. Cremes hidratantes também de 750 ml. E te espero no próximo vídeo. Já deixa sua curtida e se inscreve no canal. Obrigada. Então, a linha Care vem com um novo lançamento. Sim, claro. Desculpa a retundância. É o mate instantâneo. Que é um hidratante que, além de hidratar, mantém sua pele o dia todo. Com o efeito mate. Tem a linha Care Acolade. Que é tradicionalíssima. Também já saiu por um tempo e voltou. Que é um composto de colágeno e elastina para todos os tipos de pele. Para todas as idades. E o preço excelente. Tem para a mão também. Hidratação e frescor. O pepino e aloe vera. Eu já fiz uma resenha dessa máscara de pepino. Ela é maravilhosa. Muito boa mesmo. Vale a pena. Do Avon Care. Hidratação. Hidratação. Vocês viram que eu passo mais rápido na hidratação, né? Mas são bons. Tão bons quanto a concorrência. O Care Baby. Que é uma linha Avon Baby. Que é maravilhosa. Também. Tem repelente. Tá? Tem proteção solar. Lá nos Estados Unidos eles têm até vitamina. Tomara que venha para o Brasil. Tem autobronzeador. Num preço ótimo. Tem proteção solar. A linha Avon Works agora. Olha como ela mudou. A Solutions não tem mais. Então a Solutions foi...